Ei, Goiânia, não deu pra segurar a palma, então eu voltei Nesses 87 anos, Goiânia é a segunda maior cidade do Centro-Oeste, ficando atrás apenas de Brasília. São mais de um milhão e meio de habitantes que vivem em uma das mais verdes cidades do país. De arquitetura moderna, trânsito agitado, pessoas vindas de todo canto, até de fora do Brasil, como esse comerciante libanês que escolheu aqui pra viver. O lugar é muito bom, tá crescendo, Goiânia é uma cidade muito boa. Como então descrever essa cidade que cresce a todo instante? Ninguém melhor que os próprios moradores. Eu nasci em Goiânia em 1971, né? Vamos dizer que eu cresci junto com Goiânia e estou envelhecendo junto com Goiânia, né? Uma cidade maravilhosa. Mas tem muito verde, tem muitos lugares pra ir, praças, parques. É ótimo morar em Goiânia, eu gosto. Viver aqui em Goiânia é viver em uma das melhores capitais que tem no país. É desfrutar de amizade, hospitalidade. O goianiense, ele é acolhedor. Viver aqui é um privilégio. Ah, é uma delícia, é um pessoal acolhedor, é o tipo brasileiro. Eu acho que o goiano, ele representa o brasileiro mesmo. E se tem tanta gente assim, imagina só a fala dessas pessoas. A gente sabe, né? O goianiense tem seu jeitinho particular de conversar. E por essa mistura de regiões que formou em Goiânia, o pessoal daqui tem uma maneira peculiar de falar, que tem até o dicionário goiano, né? Então, o que é a Jaci? Eu vou fazer até umas perguntinhas pra Jaci pra ver se ela sabe. A senhora é daqui de Goiânia mesmo? Sim, natural de Goiás. Agora, Jaci, o que é mocorongo? Mocorongo? Bobo! Quando o goiano fala, quando é fé, o que é isso? Uai, quando acontece. É, que nem? É, igual. Quer dizer, da rata. Sair fora do limite. Então tá bom. Tá normal. Então, ok. Mostrar Goiânia é falar também da mistura de sabores que compõem a culinária aqui da capital. E um dos pedidos favoritos do goianiense é a famosa empada goiana, que só aqui no mercado central a gente encontra com sabor inconfundível. E é assim que eu vou finalizando minha participação, degustando essa refeição famosa aqui na capital. Eu vou tirar a máscara só pra comer e eu deixo vocês de casa com um pouquinho de vontade. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto